A Palavra de Deus é viva e eficaz. Ela cura, liberta e salva. A Canção Nova é uma obra da Palavra de Deus. Nos unimos em missão para realizar os planos do Senhor e por Sua Palavra somos guiados a tocar os corações através do Evangelho. Neste mês da Bíblia, somos convidados a fazer uma experiência de amor e fé através da leitura ativa das Sagradas Escrituras e buscar a cada dia um encontro pessoal com Deus. A Palavra de Deus